Não é de se admirar que, até hoje, a maioria das descobertas no oceano seja considerada inovadora. De um continente perdido a uma cidade oculta, aqui estão 20 descobertas oceânicas recentes que podem mudar a história. Número 1, o continente perdido de Zealandia. Recentemente, pesquisadores descobriram um continente conhecido como Zealandia, uma vasta massa terrestre submersa localizada a leste da Austrália. Este continente inteiro mede impressionantes 4 milhões e 920 mil quilômetros quadrados, tornando-o quase duas vezes o tamanho da Índia. Quem teria pensado que esse enorme continente foi uma vez considerado algo imaginário? Os cientistas realizaram muitas investigações antes de finalmente encontrarem este continente e confirmarem que ele realmente existe. Foi por meio da coleta de dados avançados de satélite e amostras de rochas que os pesquisadores finalmente nomearam Zealandia como um continente. Esta massa terrestre passou por vários critérios antes de ser considerada um continente. Por um lado, sua crosta é mais espessa e menos densa que a crosta oceânica ao seu redor. Ela tem limites geológicos claros que a separam do fundo do oceano. Além disso, com sua área, ela atende confortavelmente ao requisito de tamanho para um continente. Se um continente inteiro permaneceu escondido por tanto tempo sem que soubéssemos, quem sabe o que mais resta a ser descoberto? Número 2. Tubarões da Groenlândia podem viver mais de 250 anos e os cientistas acham que podem desvendar o segredo para uma vida mais longa para os humanos. Os tubarões da Groenlândia são conhecidos por seu crescimento lento em habitats frios. Esses tubarões crescem menos de um centímetro por ano e levam mais de um século para atingir a maturidade. Cientistas usaram datação por radiocarbono nas lentes oculares desses tubarões para determinar sua idade, revelando que eles podem viver pelo menos 272 anos, com algumas estimativas sugerindo uma longevidade superior a 400 anos. Durante muito tempo, essa longevidade foi um mistério. Recentemente, no entanto, pesquisadores finalmente descobriram o segredo por trás da longa vida dos tubarões da Groenlândia. Pesquisas indicam que esses tubarões têm um metabolismo notavelmente estável. Ao contrário da maioria dos animais, sua atividade metabólica muscular não varia significativamente com a idade. Essa consistência metabólica pode ser um fator-chave em sua longevidade. Os cientistas agora esperam que, ao entender o crescimento dos tubarões da Groenlândia, possam prolongar nossas próprias vidas. No entanto, não é o que você pensa. Os cientistas estão explorando como os processos metabólicos estáveis desses tubarões podem informar novas estratégias para combater doenças relacionadas à idade em humanos, particularmente no âmbito da saúde cardiovascular. As enzimas que permanecem ativas nesses tubarões, mesmo em idades avançadas, podem oferecer pistas para o desenvolvimento de tratamentos que mantenham a saúde do coração e a vitalidade geral em humanos. Infelizmente para nós, o futuro do tubarão da Groenlândia é incerto. Com um tempo de geração tão longo, eles não atingem a maturidade até cerca de 150 anos de idade, tornando-os vulneráveis e suscetíveis a mudanças. Número 3. Um naufrágio histórico da Idade do Bronze. No verão de 1982, um mergulhador local chamado Mehmet encontrou algo extraordinário na costa de Uluburum, perto de Kass, no sudoeste da Turquia. O que ele encontrou foi um naufrágio datado do final do século XIV a.C. Este navio, conhecido como Uluburum, revelou-se um dos naufrágios mais antigos e mais ricos já descobertos. Medindo de 15 a 16 metros de comprimento, este navio foi construído usando o método casco-primeiro, uma técnica envolvendo juntas de encaixe e espiga, semelhantes às usadas em navios gregos e romanos posteriores. Foi feito de cedro libanês e carvalho, materiais conhecidos por sua durabilidade. Mas não foi apenas a construção do navio que era notável. Sua carga também era revolucionária. O navio transportava mais de 20 toneladas de mercadorias, incluindo a maior coleção de metais brutos da idade do bronze já encontrada, o suficiente para produzir cerca de 11 toneladas de bronze. O cobre vinha principalmente de Chipre, enquanto estudos recentes rastrearam parte do estanho até Minas, no Uzbequistão e na Turquia. O navio também transportava escaravelhos de ouro egípcios, espadas micênicas, joias cananeias e marfim africano. Eles também encontraram cerâmica, alimentos e até ferramentas para a tripulação do navio. Sua construção e carga fazem dele um dos naufrágios mais significativos já descobertos. Número 4. Vulcão submarino coberto com ovos gigantes. Em uma expedição revolucionária liderada pela bióloga marinha doutora Charisse Dupree, da Pescas e Oceanos do Canadá, os pesquisadores partiram para explorar um vulcão aparentemente adormecido sob as águas geladas do Pacífico. Para sua surpresa, descobriram que este vulcão submarino, conhecido como Monte Submarino, não apenas estava ativo, mas também expelia fluidos ricos em minerais. O que realmente surpreendeu a equipe, no entanto, foi o cume do Monte Submarino, que estava repleto de enormes ovos. Estes não eram apenas ovos comuns, pertenciam à Raia Branca do Pacífico, uma espécie de águas profundas relacionada aos tubarões e raias. Cada ovo, também conhecido como bolsa de sereia, media cerca de 45 centímetros de comprimento. O Monte Submarino revelou-se um enorme berçário para essas criaturas, com uma estimativa de centenas de milhares a um milhão de ovos espalhados pelo cume. Quem teria pensado que um ambiente tão implacável seria um local onde a vida prospera? Número 5. A intrigante memória das enguias de vidro europeias. Por muito tempo, era um mistério como as enguias, especialmente as enguias de vidro europeias, conseguiam navegar de volta ao seu local de nascimento no Mar dos Sargaços. Recentemente, no entanto, os pesquisadores acreditam ter finalmente encontrado o segredo. Pesquisadores da Escola de Ciências Marinhas e Atmosféricas Rosenstiel, da Universidade de Miami, descobriram que essas enguias possuem uma memória magnética, permitindo-lhes recordar e navegar pelas correntes de água usando o campo magnético da Terra. Essa habilidade, anteriormente conhecida em espécies como tartarugas marinhas e algumas aves, agora foi confirmada em peixes pela primeira vez. Como mencionei anteriormente, as enguias de vidro europeias nascem no Mar dos Sargaços, mas passam a maior parte de suas vidas em rios de água doce em toda a Europa e norte da África. Para retornar ao local de nascimento para desovar, elas confiam em pistas geomagnéticas impressas durante seus estágios iniciais de vida. Essas enguias podem detectar variações no campo magnético da Terra e usar essas informações para navegar pelas correntes de água complexas, garantindo que cheguem ao seu destino. Os pesquisadores estão empolgados com o potencial de explorar ainda mais a recepção magnética. Eles pretendem estudar outras espécies de peixes para ver se compartilham essa capacidade. Número 6. Vírus misterioso no fundo da Fossa das Marianas Pesquisadores na China desenterraram um novo vírus misterioso das profundezas da Fossa das Marianas, a parte mais profunda dos oceanos do mundo. O novo vírus, chamado VB-HGMH-4907, foi encontrado a uma profundidade impressionante de 9.150 metros dentro da Fossa das Marianas. Isso o torna o vírus mais profundo já identificado. O vírus é um bacteriófago, um tipo de vírus que infecta bactérias e usa a sua maquinaria celular para se reproduzir. Agora, antes que você se preocupe, deixe-me dizer que não é uma ameaça para a humanidade. A Fossa das Marianas, com suas pressões esmagadoras, temperaturas extremas e escuridão total, é um dos locais mais inóspitos da Terra. Apesar dessas condições extremas, a vida prospera lá de formas inesperadas. O vírus, descoberto pela equipe da Universidade Oceânica da China, especificamente ataca bactérias da família Halomonadaceae, comumente encontradas perto de fontes hidrotermais no fundo do oceano. Essas fontes emitem água fervente rica em minerais, criando um ambiente único e desafiador, onde apenas organismos altamente especializados podem sobreviver. Esta descoberta avança significativamente nossa compreensão dos ecossistemas das profundezas do mar e da diversidade de formas de vida que os habitam. Ela também abre novos caminhos para estudar como vírus e bactérias interagem em ambientes extremos. Número 7. Buracos perfeitos encontrados no fundo do oceano. Recentemente, cientistas a bordo do navio Oceanus Explorer, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, descobriram uma série de enigmáticos buracos perfeitamente alinhados no fundo do oceano, cuja origem permanece um mistério. Os buracos formam linhas retas e são espaçados uniformemente, com pequenas pilhas de sedimentos ao redor, sugerindo que foram escavados por algo. Eles parecem algo feito pelo homem, e esses buracos seriam facilmente descartados como tal se fossem encontrados em águas rasas. Mas o problema é que esses intrigantes buracos foram encontrados a uma profundidade de aproximadamente 2.600 metros abaixo da superfície do oceano, perto da dorsal mesoatlântica. Essa área, parte da mais longa cadeia de montanhas do mundo, é amplamente inexplorada, portanto, ainda não sabemos muito sobre ela. Alguns cientistas especulam que um organismo marinho desconhecido pode ser o responsável, possivelmente criando os buracos como parte de seu habitat ou comportamento de forrageamento. Outros sugerem que processos geológicos naturais ou até mesmo gases escapando sob o fundo do mar podem ser a causa. No entanto, até hoje, uma conclusão ainda não foi alcançada. Número 8. A Cidade Perdida Nos últimos anos, pesquisadores descobriram uma cidade perdida submersa. No entanto, não é uma cidade comum perdida. Esta cidade é composta por fontes hidrotermais. Esta região está localizada na dorsal mesoatlântica e é uma das regiões mais misteriosas e enigmáticas dos oceanos do mundo. Conhecida como o Campo Hidrotermal da Cidade Perdida, esta região foi descoberta a cerca de 700 metros abaixo da superfície de uma montanha subaquática chamada Maciço Atlantis. Ao contrário das fontes hidrotermais típicas, que são alimentadas por atividade vulcânica, as fontes da Cidade Perdida são impulsionadas por um processo chamado serpentinização, que ocorre devido a uma reação entre a água do mar e as rochas do manto. O terreno da Cidade Perdida é dominado por chaminés de carbonato imponentes, algumas das quais chegam a atingir 60 metros de altura, fazendo com que esta Cidade Perdida pareça algo saído de outro planeta. A Cidade Perdida intrigou os cientistas não apenas por sua geologia e química únicas, mas também devido às suas potenciais implicações para a origem da vida na Terra e possivelmente em outros planetas. Os ingredientes simples necessários para a vida, rocha, água e energia química, são abundantes aqui. Isso significa que ela tem um ambiente quase semelhante a outros planetas no sistema solar, tornando-a uma candidata ideal para estudar como a vida pode surgir em outros planetas, como na Lua Europa de Júpiter ou na Lua Encélado de Saturno. Número 9. 19 mil vulcões submarinos descobertos com satélites de radar de alta resolução. Em 2023, os pesquisadores anunciaram uma descoberta inacreditável de vulcões submarinos. Milhares deles. Uma equipe de oceanógrafos do Instituto de Oceanografia Scripps, em colaboração com pesquisadores da Universidade Nacional de Shonan e da Universidade do Havaí, usou dados de vários satélites de radar, incluindo o CRIOSAT-2, da Agência Espacial Europeia, e o satélite francês-indiano Sarau. Com isso, os pesquisadores descobriram 19 mil vulcões submarinos anteriormente desconhecidos, também conhecidos como montes submarinos, espalhados pelo fundo do mar. Qual é a importância desses montes submarinos? Veja bem, montes submarinos são formados por atividade vulcânica e podem se elevar milhares de metros do fundo do oceano. Eles desempenham um papel crucial na formação de correntes oceânicas e ecossistemas marinhos. Quando as correntes oceânicas atingem essas montanhas submersas, são forçadas para cima, trazendo água fria rica em nutrientes para a superfície, o que sustenta uma variedade diversificada de vida marinha. Entender a distribuição e morfologia desses montes submarinos ajuda os cientistas a entender melhor o oceano, o que pode levar a mais descobertas revolucionárias no futuro. Número 10 – Uma rara espécie de tubarão Uma das espécies de tubarão mais bizarras é o tubarão boca grande. Descoberto pela primeira vez na costa do Havaí, essa espécie intrigou os cientistas por muito tempo. Foi descoberta inesperadamente quando um deles ficou preso nos cabos de um navio de pesquisa da Marinha dos Estados Unidos. Esse encontro inesperado revelou uma espécie desconhecida até então. E desde então, menos de 100 avistamentos foram registrados, tornando-o um dos tubarões mais raros do mundo. Uma das características mais marcantes do tubarão boca grande é sua boca enorme, que pode medir até 1 metro e 20 centímetros de largura. Essa grande boca é equipada com até 50 filas de pequenos dentes na mandíbula superior e 75 filas na mandíbula inferior, perfeita para seu estilo de vida de alimentação por filtração. A cabeça do tubarão é grande e bulbosa, contribuindo para sua aparência distinta. Eles podem crescer até 5 metros e 50 centímetros de comprimento e pesar cerca de 1.200 quilos, tornando-os uma das maiores espécies de tubarões. Agora, a razão pela qual raramente vemos essa espécie de tubarão é porque eles habitam águas profundas, geralmente encontrados em profundidades que variam de 150 a 4.500 metros. Por isso, até hoje, o tubarão boca grande permanece uma das criaturas mais enigmáticas do oceano, com muito ainda por aprender sobre seu comportamento e ecologia. Número 11. Fibras de microplástico descobertas no ponto mais profundo do oceano. Pesquisadores da Universidade de Newcastle realizaram um estudo examinando anfípodes, pequenas criaturas semelhantes a camarões, em seis das trincheiras oceânicas mais profundas, incluindo a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra. Surpreendentemente, cada anfípode amostrado na Fossa das Marianas continha fibras de microplástico. Em todas as trincheiras estudadas, 72% dos anfípodes haviam ingerido pelo menos um pedaço de plástico. Microplásticos são pequenas partículas de plástico com menos de 5 milímetros de tamanho. Eles se originam de várias fontes, incluindo a decomposição de detritos plásticos maiores e a liberação de fibras sintéticas de roupas durante a lavagem. Essas partículas são tão pequenas que podem viajar longas distâncias através das correntes oceânicas e até ser transportadas pelo vento. A ingestão de microplásticos representa riscos significativos para os organismos marinhos. Para os anfípodes, consumir fibras plásticas pode ser particularmente prejudicial. Essas partículas indigestíveis podem encher seus estômagos, dando-lhes uma falsa sensação de saciedade, o que pode levar à inanição. Mesmo nas partes mais profundas do oceano, onde a luz do sol nunca chega, os detritos feitos pelo homem estão deixando sua marca. Essa contaminação não afeta apenas as pequenas criaturas que vivem lá, mas também pode ter efeitos em cadeia ao longo da teia alimentar marinha, impactando animais maiores e potencialmente até humanos através dos frutos do mar que consumimos. Essa descoberta é um chamado para todos nós reduzirmos nossa pegada de plástico e protegermos os preciosos ecossistemas do nosso planeta. Número 12. A cidade submersa de Dwaraka. De acordo com a mitologia hindu, Dwaraka era uma cidade magnífica construída por Lord Krishna na costa oeste da Índia. Ela foi descrita como uma cidade de grandes palácios, jardins e templos, muitas vezes referida como a Cidade Dourada. A lenda diz que, após a partida de Lord Krishna do mundo mortal, a cidade enfrentou um evento catastrófico que levou ao seu submersão no Mar Arábico. Esse evento é acreditado como o marco do início do Kali Yuga, uma era na cosmologia hindu. A busca para descobrir a cidade submersa de Dwaraka começou seriamente na década de 1930 e teve progressos significativos com as escavações subaquáticas realizadas entre 1983 e 1990 pelo arqueólogo marinho Dr. C. R. Hall e sua equipe. Essas expedições revelaram uma cidade bem planejada com fundações fortificadas, blocos de pedra, pilares e até artefatos antigos, como cerâmica e moedas. Com isso, encontramos evidências tangíveis que apoiam a existência de uma cidade antiga, que corresponde à descrição encontrada em textos históricos. Nos últimos anos, cientistas usando tecnologia avançada, como sonar de varredura lateral e câmeras subaquáticas, mapearam as estruturas submersas de Dwaraka. Essas explorações capturaram imagens impressionantes de paredes submersas, portões e outros vestígios da cidade antiga. As descobertas não apenas validaram muitas das narrativas históricas, mas também despertaram um novo interesse na arqueologia marinha. Número 13 Cientistas revelam buracos no fundo do Mar do Norte O Mar do Norte, localizado entre o Reino Unido e a Europa continental, é pontilhado com milhões de pequenas depressões semelhantes a crateras. Essas características foram notadas pela primeira vez durante projetos de mapeamento do fundo do mar, mas sua origem permanece obscura. Os cientistas inicialmente especularam que poderiam ser o resultado de erupções de gás, deslizamentos subaquáticos ou até mesmo atividades de antigos icebergs. Uma equipe de geólogos de várias instituições, incluindo a Universidade de Cambridge e o Serviço Geológico da Noruega, realizou um estudo extensivo usando mapeamento sonar avançado e análise de sedimentos. Eles descobriram que essas depressões são, na verdade, vestígios de explosões antigas de gás metano que ocorreram cerca de 12 mil anos atrás, no final da Última Era Glacial. Durante a Última Era Glacial, grandes partes do Mar do Norte estavam cobertas por camadas de gelo. À medida que o clima esquentava e o gelo começava a derreter, o gás metano preso dentro dos sedimentos do fundo do mar começou a acumular pressão. Eventualmente, essa pressão tornou-se grande demais, levando a erupções violentas de metano. Essas erupções romperam o fundo do mar, criando as crateras que vemos hoje. Pense nesse processo como algo semelhante a como um refrigerante borbulha quando você agita a garrafa e depois a abre. Número 14. Colônia de Peixes-Gelo Em janeiro de 2022, pesquisadores do Instituto Alfred Wegener, na Alemanha, fizeram uma descoberta surpreendente enquanto exploravam a plataforma de gelo Fuschner-Rhône, no sul do mar de Weddell. Usando um sistema de câmeras rebocadas, eles encontraram uma enorme colônia de reprodução de peixes-gelo, conhecida como Neopagetopsis iona. Esta colônia abrange uma área de aproximadamente 240 quilômetros quadrados e contém cerca de 60 milhões de ninhos ativos, tornando-a a maior área de reprodução de peixes conhecida no planeta. Cada ninho nesta vasta colônia consiste em uma tigela rasa cavada no fundo do mar, rodeada por pequenas pedras. Tipicamente, um ninho pode conter cerca de 1.700 ovos que um peixe-gelo adulto guarda. Mas o que é tão importante sobre essa descoberta? Bem, veja, a colônia de peixes-gelo desempenha um papel crucial no ecossistema local. A biomassa da colônia é estimada em cerca de 60 mil toneladas, tornando-se uma fonte vital de alimento para predadores, como as focas de Weddell, que passam uma quantidade significativa de tempo mergulhando nas proximidades da colônia para se alimentar dos peixes. Os pesquisadores deixaram sistemas de câmeras no local para monitorar continuamente os ninhos dos peixes-gelo até que um navio de pesquisa retorne. Esta observação contínua ajudará os cientistas a entender a dinâmica da colônia de reprodução e como ela interage com seu ambiente ao longo do tempo. Os dados coletados apoiarão os esforços para estabelecer uma área marinha protegida sob a Convenção Internacional para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos da Antártica. Número 15 – A Maior Planta do Mundo Se eu te pedir para imaginar como seria a maior planta do mundo, o que vem à mente? Aposto que não é uma enorme faixa de ervas marinhas subaquáticas. No entanto, hoje, esta planta maciça, que se estende por impressionantes 180 quilômetros pelo fundo do mar em Shark Bay, é conhecida como a maior planta viva do mundo. Mas como isso pode ser uma grande planta quando, na verdade, é apenas uma coleção de plantas individuais? Bem, veja, cada uma dessas plantas é uma única entidade. Pesquisadores da Universidade da Austrália Ocidental fizeram essa descoberta revolucionária enquanto estudavam o que inicialmente pensavam ser vários prados de ervas marinhas. No entanto, testes genéticos do sedimento revelaram que toda a área era, na verdade, uma única planta enorme. Esta planta tem crescido continuamente por cerca de 4.500 anos, clonando-se repetidamente até cobrir com sucesso uma área de 180 quilômetros quadrados. A capacidade da erva marinha de se clonar é bastante rara no reino animal, mas mais comum entre plantas, fungos e bactérias. Esta propagação clonal permitiu que a erva marinha prosperasse em uma variedade de condições ambientais, que são tipicamente desafiadoras para outras plantas. Felizmente, essa grande planta tem beneficiado o ecossistema local, fornecendo habitat e alimento para uma variedade diversificada de espécies marinhas, incluindo tartarugas, golfinhos, dugongos, caranguejos e peixes. Além disso, as ervas marinhas são vitais para a manutenção de ambientes marinhos saudáveis. Elas ajudam a purificar a água, atuam como sumidouros de carbono significativos ao capturar e armazenar carbono e apoiam a biodiversidade. Número 16. O naufrágio histórico do Endurance. O Endurance foi um navio britânico liderado por Sir Ernest Shackleton na Expedição Transantártica Imperial de 1914 a 1917. O objetivo da expedição era bastante ambicioso para a época. Fazer a primeira travessia terrestre da Antártica, do Mar de Weddell ao Mar de Ross. No entanto, a expedição enfrentou desafios desde o início. Em janeiro de 1915, o Endurance ficou preso no gelo denso do Mar de Weddell. Após meses e meses tentando libertar o Endurance, o próprio navio sucumbiu ao gelo e afundou em novembro de 1915. Quando o Endurance sucumbiu ao gelo, Shackleton e sua equipe de 27 homens ficaram presos nas placas de gelo à deriva. Eles não tiveram escolha a não ser acampar no gelo por meses e suportar condições extremas. Quando o gelo começou a se quebrar, eles lançaram barcos salva-vidas e navegaram por águas traiçoeiras para chegar à Ilha Elefante. De lá, Shackleton e uma pequena equipe embarcaram em uma ousada jornada de 1.300 quilômetros até a Ilha Geórgia do Sul em um barco salva-vidas, em busca de resgate para o restante da tripulação. Felizmente, a tripulação foi resgatada, mas o Endurance desapareceu. E assim, por mais de um século, o Endurance permaneceu oculto sob o espesso gelo antártico. No entanto, em março de 2022, uma expedição conhecida como Endurance 2-2 fez uma descoberta histórica. Usando tecnologia subaquática avançada, a equipe localizou o naufrágio a uma profundidade de 3.065 metros no mar de Weddell. O navio foi encontrado surpreendentemente bem preservado, com seu nome claramente visível na popa. Até hoje, essa descoberta permanece uma das mais históricas encontradas debaixo d'água. Número 17 Um enorme oceano sob a superfície da Terra No início deste ano, pesquisadores finalmente anunciaram a descoberta de um vasto oceano sob a superfície da Terra. Como isso é diferente do oceano que conhecemos? Bem, esse grande suprimento de água está escondido sob a crosta terrestre, e é três vezes maior que os oceanos que estão na superfície. Os pesquisadores descobriram esse reservatório de água é escondido a cerca de 400 quilômetros abaixo da superfície da Terra, na zona de transição do manto, que fica entre o manto superior e inferior. Agora, apesar de ser chamado de oceano, a água aqui não está em forma líquida. Em vez disso, está presa dentro da estrutura cristalina da Ringwoodita, um mineral que atua como uma esponja. Este mineral pode conter uma quantidade significativa de água, cerca de 1,5% de seu peso, o que pode não parecer muito, mas dado o vasto volume da zona de transição, soma-se a um reservatório três vezes maior que todos os oceanos da superfície combinados. A descoberta foi possibilitada pelo uso de sismômetros para estudar as ondas geradas por terremotos. Essas ondas viajam pelo interior da Terra, revelando informações sobre as rochas e minerais que encontram. Como essa descoberta mudou nossa compreensão do planeta? Bem, a presença de um reservatório tão vasto sugere que a água da Terra pode ter se originado de dentro, em vez de ser entregue exclusivamente por cometas e asteroides. Número 18. Estrada antiga de 7 mil anos descoberta no fundo do oceano. Em 2023, arqueólogos descobriram uma característica intrigante no fundo do mar Adriático, na costa de uma ilha croata. Uma estrada pré-histórica que data de 7 mil anos atrás. Essa estrada foi descoberta por arqueólogos da Universidade de Zadar, na Baía de Soline, perto da ilha croata de Corcula. A estrada, enterrada sob camadas de lama marinha, foi encontrada a aproximadamente 5 metros de profundidade. Acredita-se que tenha sido construída pela cultura neolítica Hvar, que prosperou na área entre 6 mil antes de Cristo e 3 mil antes de Cristo. A própria estrada tem cerca de 4 metros de largura e é feita de placas de pedra empilhadas cuidadosamente. Os pesquisadores acreditam que essa estrada provavelmente serviu como um elo entre a ilha de Corcula e uma antiga massa de terra artificial, que foi uma vez um assentamento movimentado. A datação por radiocarbono da madeira encontrada perto do local sugere que esse assentamento data de cerca de 4.900 antes de Cristo. O intrigante é o fato de que a construção de tal estrada demonstra habilidades avançadas de engenharia e um entendimento de alvenaria de pedra muito à frente de seu tempo. Os pesquisadores continuam a explorar o local, descobrindo mais sobre as pessoas que construíram essa estrada e seu modo de vida. Isso significa que futuras pesquisas podem revelar mais sobre essa intrigante estrada de 7 mil anos de idade. Número 19. A resposta ao mistério do infame Megalodon. O poderoso Megalodon. Por muito tempo, a questão de saber se o Megalodon ainda reside nos oceanos do nosso mundo foi um mistério. Recentemente, os cientistas estão convencidos de que finalmente encontraram a resposta sobre a existência do Megalodon. O Megalodon vagou pelos oceanos há cerca de 23 a 3,6 milhões de anos, durante as épocas do mioceno e plioceno. Este colossal predador é comparável aos tubarões de hoje, mas a diferença está em seus comprimentos insanos, que podem chegar a impressionantes 18 metros, com mandíbulas capazes de exercer uma força de mordida entre 10.814 e 19.389 newtons. Uma das mordidas mais poderosas já registradas na história. Não é à toa que pode dar uma mordida tão poderosa com dentes que podem crescer mais de 17 centímetros de comprimento. Oficialmente, o Megalodon é considerado extinto. Veja, esses gigantes não conseguiram acompanhar um planeta em mudança. À medida que a Terra esfriou, os níveis do mar diminuíram, reduzindo as águas costeiras quentes e rasas que os megalodontes preferiam. Essa perda de habitat provavelmente contribuiu significativamente para o seu declínio. Outro fator foi a competição com outros predadores, como o tubarão branco, que surgiu por volta da mesma época e competiu por presas semelhantes. Enquanto alguns continuam a acreditar que o megalodon ainda vagueia pelos oceanos do mundo, os cientistas finalmente apresentam seu veredicto final. Acredita-se que os megalodontes não existem mais. Apesar do fascínio de encontrar um megalodon vivo, os cientistas concordam que esse tubarão gigante está extinto. Afinal, se o megalodon ainda existisse, esperaríamos encontrar evidências como dentes recentes, carcaças ou avistamentos. No entanto, todos os registros fósseis datam de pelo menos 3,6 milhões de anos. É verdade que ainda não exploramos as partes mais escuras e profundas do oceano. No entanto, há pouca possibilidade de um megalodon ainda estar espreitando no abismo. Um dos principais motivos seria a comida. Veja, um predador do tamanho de um megalodon precisaria de uma vasta quantidade de comida, principalmente grandes mamíferos marinhos, como baleias. Os ecossistemas oceânicos modernos mostrariam impactos significativos da presença de um predador tão grande, mas nenhuma evidência disso existe. Alguns especulam que os megalodontes poderiam sobreviver nas trincheiras oceânicas profundas. No entanto, esses ambientes não têm presas suficientemente grandes para sustentar um predador tão gigante. E as condições das profundezas do mar são inadequadas para uma criatura adaptada a águas mais quentes e rasas. Embora a ideia de um megalodon vivo seja cativante e tenha alimentado numerosos filmes e mitos, o consenso científico é claro. O megalodon está extinto. Mas, ei, todos pensávamos que o ornitorrinco era uma criatura imaginária no início. Mas os próprios cientistas foram provados errados, então realmente, quem sabe? E agora é a hora do tópico de hoje. Os cientistas dizem que algo grande está caçando tubarões brancos agora e estão preocupados. Vários anos atrás, os pesquisadores colocaram um rastreador em um tubarão branco de 3 metros. Agora, eles descobriram a caixa preta do tubarão em uma praia. Os dados dentro deixaram os pesquisadores perplexos. Veja, parecia que algo havia comido o predador de topo. Algo maior e muito mais monstruoso. Se não, então qual poderia ser a razão para um gigante de 3 metros desaparecer do nada? O megalodon, o kraken, a lula gigante, o que quer que seja, ainda está no oceano não descoberto. Número 20. Pegadas misteriosas no fundo do oceano. Em 2013, pesquisadores explorando a costa da Nova Zelândia encontraram algo bastante desconcertante no fundo do mar. Pegadas. Sim, você ouviu direito. Eles descobriram pegadas debaixo d'água. Isso foi descoberto por pesquisadores do Instituto Nacional de Água e Pesquisa Atmosférica da Nova Zelândia, ou NIWA. Eles descobriram as marcas a cerca de 450 metros de profundidade no oceano, perto de uma cordilheira submarina. O que é desconcertante é o fato de que não conhecemos criaturas oceânicas que poderiam ter criado essas pegadas. Só recentemente, os cientistas finalmente descobriram qual criatura era responsável por criar esses buracos. O culpado? Um peixe de águas profundas conhecido como granadeiro ou rabo de rato. Veja, essa pequena criatura tem uma forma de cabeça distinta, com um focinho longo e uma boca extensível, perfeita para cavar no fundo do mar em busca de comida. Comer para essas criaturas envolve morder a lama, deixando marcas que você adivinhou. Coincidentemente, se parecem com pequenas pegadas. Entender como os granadeiros e outras espécies de águas profundas interagem com o seu ambiente ajuda os cientistas a montar o complexo quebra-cabeça dos ecossistemas oceânicos. Com a profundidade em que essas criaturas vivem, nunca tivemos a chance de observá-las em tempo real. À medida que continuamos a expandir os limites da exploração oceânica, esperamos observar essas criaturas de águas profundas, sem perturbá-las em seu ambiente natural. O oceano é realmente um lugar desconcertante, e essas descobertas mostram apenas a ponta do iceberg. Existem mistérios oceânicos que você gostaria que fossem respondidos? Sinta-se à vontade para discutir nos comentários abaixo. Além disso, confira outras coisas legais que aparecem na tela agora e vejo você no próximo vídeo. Cuide-se, pessoal! O 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